Antigamente era diferente O teu pai mandava, a tua mãe tava em cima Na hora cá tua mãe chamava Eu ia pra casa e me ajeitava com a minha prima Tudo era proibido Eu era inibido E tinha de esconder as minhas fantasias Você era vesturada Muito apressada Delicada E cheia de manias Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Meu amor Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo Meu amor Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo Foram mais de vinte anos Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Foram mais de vinte anos Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Foram mais de vinte anos Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo Foram mais de vinte anos 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 Foram mais de vinte anos